E um andarilho ficou ferido após se envolver em uma briga com outro homem nesta tarde na avenida Bandeirantes, em Ribeirão. Segundo informações, a briga aconteceu por causa de um ponto de chapas. A vítima levou uma facada na perna, foi socorrida ao pronto-socorro, mas não corre risco de morte. O agressor fugiu.